A gente nunca achou que Porto de Galinha seria um polo gastronômico Então é aqui em Pernambuco que a gente vai estrear um novo formato de vídeo Onde a gente vai mostrar algumas dicas de onde comer muito bem por aqui Vamos lá! Aqui no Le Creperie tem alguns sabores de crepes incríveis Esse que eu escolhi aqui foi a de camarão com queijo gorgonzola Vamos ver se é boa O Le Creperie conseguiu juntar a informalidade de Porto de Galinhas Com a gastronomia gourmet das grandes cidades Depois das entradas e algumas caipirinhas de cajá Chegaram os deliciosos crepes As que escolhemos foram a de camarão com queijo gorgonzola A de lagosta E a de peito de peru com mussarela de búfala e rúcula Uma melhor que a outra Depois de um dos melhores crepes da vida Ainda vem o doce Os crepes doces também são imperdíveis Então deixem os passinhos reservados para a sobremesa Temos certeza de que você não vai se arrepender Olha só Restaurante do João Outro restaurante muito bem recomendado aqui de Porto de Galinhas Vamos ver se vale a pena? Esse pedacinho do paraíso fica na praia de Maracaípe De frente para o mar E é outro local que conseguiu trazer a alta gastronomia para Pernambuco Então peça um coco gelado O famoso bolinho de feijoada Fantasticamente crocante E o queijo coalho ao molho de mel Enquanto espera pelo prato principal Nós experimentamos um pirão de queijo coalho O arroz de castanhas E a deliciosa moqueca e a deliciosa moqueca de banana da terra Que ganhou até prêmio O Porto Gastro de 2015 Muitíssimo merecido, viu? Tanto que nem deu tempo de gravar a gente comendo Estamos aqui Eu, Thiago Caramuru Anderson Spinelli E André E agora a gente vai comer a sobremesa Famosa deles Eita, ainda tem pudim, velho Essa aí é a cartola de Romeu e Julieta Especialidade do local E como o Thiago disse Ainda teve um excelente pudim de leite condensado E o resto da tarde livre para descansar no lugar Pessoal, o que vocês acham da combinação de frutos do mar Peixes Junto com frutas tropicais Vamos dar uma olhadinha no que eles estão fazendo aqui no Beijo Pirá O Beijo Pirá de Porto de Galinhas É um restaurante perfeito para você levar uma boa companhia Som ambiente, a meia luz e pratos deliciosos farão dessa uma noite perfeita São tantos prêmios que nem dá para contar aqui Então peça algumas caipirinhas, uns espetinhos de queijo assados na mesa E uma porçãozinha de lula ao limão e alho Enquanto espera por pratos como a especialidade deles O irresistível peixe na castanha Bom, toda grande refeição merece um granfinado, né? Então aqui ó, pediu um bombocado de sobremesa Um sorvete de tapioca com bombocado mesmo, né? Além do bombocado, também recomendamos a cartola de Deus Mas o que vai nela é surpresa A gente mostrou restaurantes em Porto de Galinhas Maracaípe e por que não Olinda? Se sobrar um tempinho, por que você não vem aqui no Patuá? Na região dos quatro cantos de Olinda Famosa pelo frenético carnaval que acontece por lá O Patuá é um oásis de sabor em um ambiente tranquilo e delicado E junto com esse clima aconchegante Encontramos pratos refinados e de muito bom gosto Como os pastéis de carne de charque ao molho de pimenta com acerola O crispe de filé de frango com purê de batatas ao azeite trufado Um camarão ao molho branco com massa fresca e parmesão ralado E o quioto, que são cubos de peixe ao creme de shiitake E arroz de bacalhau ao azeite de manjericão fresco De sobremesa, uma deliciosa cocada com bananas caramelizadas e sorvete de tapioca E aí pessoal, gostaram desse novo formato gourmet? Queremos saber se vocês curtem dicas gastronômicas aqui no nosso canal Então aguardamos os seus comentários, hein? Suas opiniões são muito importantes pra gente Obrigado e até o próximo episódio do 3 em 3 Tchau